E ela diz que nada tá bom Que é capaz de te jogar no mundão Sem reação e sem hora pra voltar Cansada de caô, só quer se libertar Mas ela é do chatinho que vagabundo quer Jogou vestido, que tentação de mulher Não foi que ela se solta, o bumbum pra trás Ela joga, é perigosa E se amar num lancinho, eu falei, vem comigo Sabe que já é progresso, te mostro um paraíso E ela é bela, tem várias ideias Pra trocar, tá solteira Baladeira, fiz essa pra te ver dançar E ela diz que empolgou com bandim Eu falei, vem em mim Ela respondeu, vou sim, faz sim E ela é bela, tem várias ideias Pra trocar, tá solteira Baladeira, fiz essa pra te ver dançar E ela diz que empolgou com bandim Eu falei, vem em mim Ela respondeu, vou sim, faz sim E ela diz que nada tá bom Que é capaz de se jogar no mundão Sem reação e sem hora pra voltar Cansada de caô, só quer se libertar Mas ela é do jardim que vagabundo quer Jogou vestido, que tentação de mulher Não foi que ela se solta, o bumbum pra trás Ela joga, é perigosa Me chamar num lancinho Eu falei, vem comigo Sabe que é progresso Te mostro o paraíso E ela é bela Tem várias ideias Pra trocar, tá solteira Baladeira, fiz essa pra te ver dançar E ela diz que empolgou com bandim Eu falei, vem em mim Ela respondeu, vou sim, faz sim E ela é bela Tem várias ideias Pra trocar, tá solteira Tá baladeira, fiz essa pra te ver dançar E ela diz que empolgou com bandim Eu falei, vem em mim Ela respondeu, vou sim Faz sim E ela diz que tem uma